Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Regina Walters. A Regina era uma menina de 14 anos, que morava com a sua mãe em Pasadena, no Texas, nos Estados Unidos. Os pais da Regina eram divorciados, o pai dela morava em Houston, também no Texas, e a mãe dela trabalhava há muitas horas numa loja de departamento, então ela costumava chegar bem tarde em casa. E numa noite de fevereiro de 1990, quando a mãe dela chegou em casa, ela percebeu que a Regina não estava, e ela achou aquilo um pouco estranho. A Regina, às vezes, ela tinha esse hábito de sair sem a permissão da mãe, porém ela sempre deixava um bilhete dizendo onde ela tinha ido, ou então ela ligava, caso estivesse na casa de alguma amiga, ela ligava pra dizer onde ela estava. E dessa vez isso não aconteceu, então a mãe achou que tinha alguma coisa errada. Então a mãe da Regina foi até a delegacia e registrou o desaparecimento. Ela também fez alguns cartazes com a foto da Regina, dizendo que ela estava desaparecida, e oferecendo uma recompensa. E alguns dias depois, ela recebe uma ligação, e a pessoa dizia pra ela que ela tinha visto a Regina conversando com dois jovens, que se chamavam Billy e Rick. Mas que isso era tudo que essa pessoa sabia. A mãe da Regina, então, ela avisa a polícia sobre essa informação. No dia seguinte, ela recebe uma outra ligação, de uma pessoa falando que a Regina tinha sido vista alguns dias atrás em uma festa, em um apartamento, e essa pessoa dá o endereço desse apartamento. Então a polícia vai até o local, mas quando eles chegam lá, ninguém atende. Porém, eles conseguem falar com o proprietário desse imóvel, e ele diz que o apartamento estava alugado por um jovem chamado Billy. Bom, a investigadora responsável pelo caso da Regina, ela acaba comentando com alguns colegas de trabalho, que não estavam trabalhando especificamente nesse caso, mas estavam trabalhando num outro caso. E ela comenta do Billy e do Rick. E os dois, eles acreditam saber quem são esses dois jovens, porque eles estão trabalhando num caso, que um Billy e Rick estavam envolvidos no furto de um carro. Então, sabendo o endereço do Billy, os policiais vão até o local, e quando ele é detido, ele é questionado sobre a Regina. Ele diz que a Regina esteve na casa dele, há alguns dias atrás, junto com seu namorado, Rick. E ele diz pra polícia que os dois disseram que estavam muito apaixonados, e que eles iam fugir pro México. Ele diz que o Rick, ele tinha alguns parentes lá no México, e que a tal festa no apartamento dele tinha acontecido no dia 15 de fevereiro. Já em Houston, o pai da Regina, ele recebe uma ligação. E nessa ligação, um homem fala pra ele que a Regina, ela está em um celeiro, e que ela tem um novo corte de cabelo. O pai dela fica meio sem entender e pergunta se ela tá viva. E o homem não responde, simplesmente desliga. Então a polícia rastreia essa ligação. Porém, naquela época demorava um pouco mais pra fazer esse rastreio. Então eles tiveram que aguardar o resultado. E já a mãe da Regina, ela recebe uma ligação também nesse mesmo dia. E era um homem dizendo que tinha uma informação sobre o paradeiro da Regina, mas que ele não podia falar pro telefone, ele queria falar pessoalmente. Então que era pro dia seguinte ela encontrar com ele, em uma loja de conveniência. E a mulher concorda, porém ela liga pra polícia e informa sobre isso. E a polícia diz que essa não é uma boa ideia, que isso era muito arriscado. Porém, a mãe da Regina, ela insiste que ela tem que ir. Então a polícia concorda, mas diz que vai junto com ela. Então eles ficam ali escondidos, observando. E ninguém aparece pra dar tal informação. Bom, dois dias depois a polícia então, ela consegue o rastreio da ligação pro pai da Regina. E essa ligação tinha sido feita de um telefone público e um posto de combustível que ficava ali numa outra cidade do Texas. E já a ligação pra mãe da Regina tinha sido feita a apenas alguns quarteirões da onde foi feita essa ligação do posto de combustível. Então, em abril de 1990, a polícia, ela encontra um esqueleto em Pasadena. Porém, depois, eles concluem que esse esqueleto não pertence à Regina. Já em outubro desse mesmo ano, duas crianças estavam brincando próximo a uma estrada. Em Mainville, no Texas. Onde eles encontram restos humanos. Eles voltam pra casa correndo e informam seus pais sobre o que eles tinham encontrado. E os pais ligam para a polícia. A polícia vai até o local e depois eles acabam verificando que esses restos mortais também não pertenciam à Regina. Já em Linóis, um fazendeiro, ele ia queimar um celeiro antigo que ele tinha, que ele já não usava mais. Já tinha alguns anos que ele não entrava lá, então antes de colocar a tchar o fogo, ele entrou pra ver se ele queria retirar alguma outra coisa, se tinha ficado algo lá que ele ainda ia querer. E nisso, ele encontra um esqueleto. A polícia vai até o local e eles não encontram nada que pudesse de imediato identificar a vítima. Como alguma roupa ou mesmo uma carteira que tivesse sua identificação. Mas eles encontram uma fibra de tecido que estava ali junto ao esqueleto. E era uma única fibra, mas aquilo chamou a atenção deles, então eles recolhem isso. E depois, quando eles foram analisar essa fibra, eles descobriram que essa fibra na verdade não era uma fibra utilizada pra confeccionar roupas e sim toalhas. Também havia um arame em volta da região onde era o pescoço. E esse arame, ele dava muitas voltas. E um pouco de cabelo também foi encontrado. Porém, a princípio, eles não conseguiam dizer a idade da vítima e nem o sexo. Posteriormente, após analisar, eles chegaram à conclusão que era uma menina entre 14 e 16 anos de idade. E eles também percebem que o cabelo da vítima tinha sido cortado de forma meio que irregular pouco antes dela perder a vida. E que a vítima tinha perdido a vida por conta do estrangulamento. Isso teria acontecido ali há quase, cerca mais ou menos de um ano. E em outubro de 1990, a detetive responsável pelo caso da Regina, ela recebe as informações desse outro caso, das características dessa vítima. E quando ela recebe a informação do local onde esse esqueleto foi encontrado, então ela acredita que há uma possibilidade de ser a Regina. Já que naquela ligação feita por pai dela, o homem dizia que a Regina estava em um celeiro e que ela tinha um novo corte de cabelo. E com a análise da arcada dentária, foi confirmado que o esqueleto pertencia mesmo à Regina. Então, obviamente, a polícia começa a procurar pelo namorado da Regina, o Rick. Então, eles vão até algumas escolas ali da região para descobrir em qual escola o Rick tinha estudado. E eles acabam encontrando. Porém, o Rick, na época, ele estava com 18 anos. Então, não tinham registros muito recentes do endereço dele. Mas os investigadores conseguiram o último endereço que tinha lá registrado e foram até o local. Chegando lá, só estava em casa a irmã do Rick. E ela informa à polícia que ela não viu o irmão, nem ela nem os parentes viam o irmão há quase um ano. E que ninguém tinha falado com ele durante esse período. E que, na verdade, eles achavam que o Rick, ele era um garoto muito problemático. E que, a essa altura, ele já estaria preso. A irmã também diz para a polícia que a mãe dela tem parentes em Matamoros, no México. E a investigadora mostra uma foto da Regina para ela. Para ver se ela identifica a Regina como namorada do Rick. Porém, a jovem, ela não consegue identificar a Regina. Ela diz que não a conhece. Já em Marshall, também no Texas, a polícia, ela encontra um outro esqueleto. Porém, dessa vez, era um esqueleto de um homem. Um homem jovem. E que tinha levado um tiro. Não havia nem muitas coisas que pudessem levar à identificação da vítima. Porém, a polícia começou a suspeitar que podia ser o Rick. Então, nessa altura, a polícia, ela começa ali a levar em consideração que talvez o Rick não fosse o criminoso que tirou a vida da Regina. E que, na verdade, uma terceira pessoa teria tirado a vida dos dois. Já no Arizona, um agente de trânsito, ele vê um caminhão que estava parado ali na beira da estrada. E ele estava com o farol aceso. E o motor ainda estava ligado. Ele acha que o estranho vai até o caminhão. E quando ele chega lá, não tem ninguém no lugar do motorista. Porém, ele bate na porta. E ele começa a ouvir uma mulher a gritar pedindo por socorro. E antes que ele consiga entrar, um homem sai do caminhão. E, então, o agente de trânsito, ele revista esse homem. Ele estava com uma pistola. E ele pergunta o que estava acontecendo. E o homem diz que não estava acontecendo nada. Porém, a mulher continua gritando por socorro. Então, o agente, ele algema esse homem. E o coloca no banco de trás da sua viatura. Ele coloca o cinto de segurança nele. Fecha a porta e volta até o caminhão. Para poder verificar porque a mulher estava gritando por socorro. E quando ele entra, na parte de trás do caminhão. Era como se fosse um compartimento em que o motorista podia dormir. Era quase como um quarto. Tinha uma cama. E lá estava a mulher que estava algemada. E ela tinha sido agredida. E, então, ela fala para a gente que aquele outro homem tinha tentado abusar dela. Ele, então, diz para essa mulher que ela não estava mais em perigo. Que ela podia se acalmar. Porém, que eles tinham que esperar a polícia chegar ao local. Para poder ver a cena e tirar ela dali. E, então, o agente de trânsito, ele volta até a viatura. E, quando ele chega lá, o homem, ele já tinha conseguido passar as suas mãos algemadas para a frente do corpo. E já tinha soltado o seu cinto de segurança. E estava prestes a sair da viatura. E, ao chegar ao local, a polícia, ela encontra no caminhão. O que parece ser ali um local de tortura. E tinham ali algumas ferramentas, alguns equipamentos que eram usados para a tortura. Bem como tinham algumas algemas, inclusive algemas presas ao teto do caminhão. Foram encontrados também alguns chicotes. Algumas toalhas sujas de sangue. E uma câmera fotográfica. E no local, eles também acharam alguns fios de cabelo que não pertenciam à mulher que estava ali. A mulher se chamava Kathleen e ela tinha 27 anos. E ela informou à polícia que ela havia pego uma carona com esse homem. E que, em um momento da viagem, ela dormiu. Ela adormeceu. Então, quando ela acordou, ela estava presa nessa parte de trás do caminhão, algemada. E que o homem tinha tentado abusar dela. Ela também disse para a polícia que o homem tinha dito que ele fazia isso há mais de 15 anos. Já o homem se chamava Robert Rhodes. E ele disse à polícia que, na verdade, aquela mulher era uma prostituta. E que ela trocava o seu serviço pela carona. Mas ele não soube e respondeu o porquê daquelas coisas que foram encontradas no caminhão. E apesar de ele ter sido detido pela tentativa de abuso, a polícia achava que seria difícil mantê-lo preso. Porque a Kathleen, ela sofria de paranoia. E a polícia começou a perceber isso. Porque, durante o relato dela, ela ficava intercalando essa história da tentativa do abuso. Com uma história de que ela estava pegando carona. Porque ela estava viajando pelo país. Porque ela tinha que ir até o presidente, entregar um chip para ele. A polícia acredita que o fato do Robert ter dito para a Kathleen que ele estava fazendo isso há mais de 15 anos. Era possível que houvessem outras vítimas do Robert. Então, a polícia divulga uma notícia sobre esse caso. E, junto com essa notícia, tinha uma foto do Robert. Eles queriam ver se eles encontravam mais vítimas dos abusos. E um policial em Houston, ele vê essa notícia, vê a foto do Robert. E ele reconhece o Robert. Ele percebe que o Robert era um homem que ele tinha parado na estrada há alguns meses atrás. E ele tinha parado o Robert por conta de uma ocorrência. O que tinha acontecido era que um homem, ele estava passando por uma estrada, quando ele vê uma jovem desesperada. Ela estava nua e estava com uma coleira de cachorro no seu pescoço. E ela estava implorando para que ele parasse o carro. Então, quando ele parou, ela entrou desesperada. E ela disse que tinha um homem que estava mantendo ela presa durante seis dias. E que ele tinha abusado dela diversas vezes. Eles, então, vão até um telefone público para chamar a polícia. E, depois, já na delegacia, essa mulher, ela informa a polícia o que tinha acontecido. E essa jovem se chamava Nicole. Então, eles vão até ali o local, onde ela diz que tinha ficado presa no caminhão. E eles começam a procurar por um caminhão e por um motorista que batesse com as descrições que ela deu. Então, eles param o Robert, porque eles acham que ele bate com a descrição. E levam a Nicole até o local para identificar o homem. Chegando lá, ela diz que não, que aquele não era o agressor dela. Então, eles acabam liberando o Robert. E a Nicole é levada para o hospital. Afinal, ela tinha alguns ferimentos, precisava de tratamento. E, quando ela estava no hospital, ela diz para a polícia que ela não queria mais prestar queixa. Então, percebendo que esses casos podiam estar, de alguma forma, conectados, eles acionam o FBI. Eles fazem uma revista no apartamento do Robert, em Houston. Onde eles encontram alguns objetos de tortura. Algemas, diversas bijuterias femininas, bem como algumas roupas também femininas. Toalhas sujas de sangue e fotografias. Nas fotografias, apareciam diversas mulheres. E elas estavam seminuas ou nuas. E todas tinham seus cabelos cortados, curto. Porém, isso era tudo que os investigadores tinham. Então, eles fazem um acordo com o Robert. E, nesse acordo, ele teria que se declarar culpado pela tentativa de abuso. E, então, ele pegaria, no máximo, seis anos de prisão. E o seu advogado, ele acaba aceitando esse acordo. Já no caso da Regina, os investigadores criam um perfil do criminoso. Que eles acreditavam ser um serial que cortava o cabelo das vítimas. Então, ao entrar em contato com as demais delegacias, eles descobrem sobre o caso da Nicole. Aquela jovem que não quis prestar queixa. A Nicole, ela teve seus cabelos cortados naqueles dias que ela ficou presa e sendo abusada. E a Nicole, ela teria sido encontrada na estrada no dia 15 de fevereiro. Que foi exatamente o último dia que o Rick e a Regina foram vistos com vida. E um dos policiais, ele relatou que, no hospital, a Nicole, ela tinha dito que não queria prestar queixa. Porém, ainda no hospital, ela tinha assumido que aquele homem que eles tinham parado anteriormente. E ela disse que não era o seu agressor. No caso, o Robert. Ele era, sim, o agressor. Mas ela tinha ficado com medo. E, então, preferiu dizer que não era ele. Então, a polícia informa os investigadores do caso da Regina. Que, no apartamento do Robert, tinham sido encontradas algumas fotografias. E que, entre essas fotos, tinha uma foto de uma jovem. Com o cabelo cortado. Que estava em um celeiro. E eles a reconhecem como sendo a Regina. Eles também percebem que o vestido que a Regina estava usando em uma das fotos. Era o mesmo que um vestido encontrado entre as roupas femininas que foram encontradas na casa do Robert. Eles analisaram as toalhas encontradas sujas de sangue no apartamento do Robert. E a fibra dessas toalhas era idêntica à fibra que eles tinham encontrado junto ao esqueleto da Regina no celeiro. E também era igual às fibras das toalhas encontradas no caminhão do Robert. E, com isso, os investigadores do caso da Regina montam o caso contra o Robert. E eles conversam com o proprietário da empresa para a qual o Robert trabalhava como caminhoneiro. E eles verificam que as rotas que o Robert tinha feito batia com os locais onde foram encontrados os corpos. E também os locais e as datas batiam com o local onde foi feito a ligação para o pai da Regina e também a ligação para a mãe. E nas coisas encontradas no apartamento do Robert, a polícia tinha encontrado um pequeno caderno que depois eles identificaram como sendo da Regina. E lá tinha o número de contato dos pais dela. Por isso, o Robert conseguiu fazer a ligação para os dois. Nesse caderno também tinha um desenho que eles identificaram como sendo feito pelo Robert. Era o desenho de uma faca e tinha uma frase que dizia que o Rick era um homem sem vida. A polícia acredita que o Robert que escreveu. E com as investigações, a polícia chega à conclusão que o Robert pode ter vitimado até 50 pessoas. O Robert foi criado apenas pela mãe nos primeiros anos de sua vida, já que seu pai era oficial do exército e estava servindo na Alemanha. Na infância, o Robert foi abusado pelo pai e, eventualmente, o pai acabou abandonando a família. Mais tarde, o pai do Robert foi acusado de abusar uma criança e ele tirou a própria vida antes de ir a julgamento. Já quando adulto, o Robert teve diversos empregos e nunca ficava muito tempo no mesmo. Ele teve três esposas e, quando estava casado com a terceira esposa, ele começou a trabalhar como caminhoneiro. Segundo a ex-esposa, ele gostava de coisas como escravas sexuais e de tortura. As duas primeiras vítimas confirmadas do Robert teriam sido um casal chamado Kentsey e Douglas. E os dois teriam pego uma carona com ele. Então, o Robert tirou a vida do Douglas e manteve a Kentsey por alguns dias. E ele ia abusando dela durante esses dias e ia torturando, até que ele tirou a vida dela também. Algumas fotos da Kentsey foram encontradas entre as fotografias achadas no apartamento do Robert. Um mês depois, ele teria dado carona para a Regina e para o Ricky. E, então, ele teria feito o mesmo com os dois. O corpo do Ricky foi identificado somente em 2008 e era aquele esqueleto que tinha sido encontrado pela polícia em Marshall. Que, de fato, na época que foi encontrado, eles desconfiavam que podia ser do Ricky. Porém, o Robert não foi julgado pelo caso do Ricky. Em 1994, o Robert foi considerado culpado e condenado pelos crimes contra a Regina. E ele foi sentenciado à prisão perpétua. E, apesar de ter provas suficientes que comprovassem a culpa do Robert no caso do Douglas e da Kentsey, em 2006, as acusações foram retiradas a pedido dos familiares do casal. E é isso. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita e assiste um outro vídeo aqui do canal. Não esquece de deixar o like e se inscrever se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.